E hoje foi aqui, na linha 4011, Salvador Lira, Benedito Beites, Via Recanto. Percurso curto, olha os horários aí, 1h50, 3h10, percurso é perto né, mas é meio complicado. Estamos aqui com um carrinho curtinho, um carrinho bom de trabalhar, um 1418, e vou mostrar algumas partes aí do percurso dessa linha do Salvador Lira, Benedito Beites, Via Recanto, linha 4011. E o carrinho é esse aí, 4058, 1418, um carro meio sambado, mas pra essa linha, um sambado que a gente fala aqui, é um carro que já foi bastante usado né, Que tá meio fora de padrão, mas é isso, vamos embora, vamos tomar, e algumas passagens de percurso, vamos embora, vamos embora, tá na hora. Estamos aqui na Avenida Cachoeira do Meirim, que dá acesso ao bairro, ao bairro não né, ao conjunto Benedito Beites. Estamos passando por aqui pelo... Pelo recanto né, pelo recanto né, que é, são vários conjuntos de condomínio né, que fizeram aqui na verdade né, recanto da poesia, recanto das flores e assim vai, são muitos que tem por aqui. Estranho, vamos lá, vai, são muitos que tem por aqui, é isso, vamos embora, é uma segunda que foi toda a faculdade de praça de mas que tem por aqui, é isso, hein? A gente tá aqui, com certeza... Em que é essa desse aqui, eu vou com a gente ele, um carro que tá aqui, é o carro que tá aqui, é o carro que tá aí, assim vai, é o carro que tem por aqui. A gente tá, tem por aqui, deixa eu, eu vou pegar, o carro que tá aqui, então tá aqui, é o carro que tá aqui, é o carro que tá aqui ó, tem por aqui, é o carro que tá aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Galera, passei agora pelo... Pelo... Pelo uma boca de lobo aberta ali. Quer dizer, aberta não. A tampa estava solta, né? A tampa da boca de lobo estava solta e... Acabou que quando eu passei por cima dela, ela... Acho que ela bateu nessa parte de trás, embaixo do... Do degrau da porta traseira aqui. Olha pra aqui... Olha pra aqui aonde varou... A parte do ferro que... Que eu passei por cima. Olha pra aqui a parte do ferro que eu passei por cima, onde ele veio parar. Eu acho que foi a boca de lobo... A tampa da boca de lobo que estava aberta. Chegou a bater aí. Vamos ver embaixo aqui... O que foi que fez? Olha o buraco na fibra, embaixo do degrau da porta. Aquela parte lá superior... É onde está subindo lá no degrau. E esse deus fez aqui... Soltou. Esse aqui... E aquele ali. Tudo solto. Dá a pancada que a... A tampa da boca de lobo... Bateu aqui. Rapaz... Que situação... Olha só... Quando subiu aqui a fibra... Eita... Pessoal... Achei que eu bati... Eu acabei... Não fui batendo... Fui passando por cima... De uma... É... Tampa de... Boca de Lobo, né? Que foi colocada ali naquele local... Pelo qual motivo eu não sei... Mas... Quando eu passei agora de volta na viagem... Passei pelo mesmo local... Fui olhar se era alguma tampa... De boca de lobo... É... Folgada ou solta, né? Não... Ela está esfolgada... No meio da pista... Uma pista muito escura que... É... Não dá pra ver, né? E... Pelo que eu... Passei por cima dela... Ela está a uns... Uns 15 metros de distância, né? Eu acho que ela subiu... E aí eu vi arrastando ela... E ela caiu... A uns 15, 20 metros de distância... Acho que ela veio enganchada... Na parte de trás de um ônibus... Olha só a rua... Que eu encontrei a boca de lobo... No meio da... Da pista, né? Olha só... Na imagem ainda está melhor do que... Do que eu estou vendo aqui... Vamos lá... E passei por essa boca de lobo... Aqui... Aqui... Nesse ponto... Tem aquele lado direito... Vamos andando... Andando... Talvez... Dá pra ver... Ela agora... Olha... Aonde a boca de lobo veio parar... Olha a boca de lobo ali, ó... No meio da pista... Não sei se deu pra ver aí... Mas... Pelo que eu vi agora... Foi... Os 20... Ou mais... Os 25 metros de distância aí... Que a boca de lobo veio parar... Essa foi a máquina do dia de hoje... Graças a Deus... Mais um dia finalizado... Ganela fechada... E recolher... Embora pra garagem... Pra largar... Por hoje já deu... É... Estudo... Então... É... 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 Obrigado.